Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Peguei um Gilded Eldritch Great Axe! Caralho! Tá um Gilded Eldritch Great Axe! Tibia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, Hi-Lo! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Radzod, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radzod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia! Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radzod.com.br Bem-vindo ao Blacktalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade! Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais! Crie sua conta agora em blacktalon.online! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 повía por Quintena Coelho Oficial de 양�ão da Universidade de Cavalacia Grubola de Caldas Cruelho Res fünf milagiano Tradução e Legendas por Quintena Coelho Clases ou Quintena Coelho Perdecer a Fi miramento Vale-se Torres Deslizando! É só no deslizamento! O que eu fiz com esse cara? Só lá do fullblaze! Agora foi fullblaze! Na moral, mano! O que eu fiz com esse cara? Eu te humilho! Na moral! Não! Nossa! Me matei no cubo! Puta que pariu! Eu sou um bosta mesmo! É o quê?! Ah, mano! Não acredito que... Ah, velho! Vai tomar no pulso! Eu preciso! Me matei no cubo! Tá falando sério? Ih, rapaz! Ai, carai! Não! Não! Eu vou morrer! Que ódio, mano! Que ódio, mano! Tô aqui pra esconder a porra da pele! Tô aqui! 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 Ai! Vai sempre que não dropa, né? Eu acho que agora. De dropar, mano, a gente não faz um churraso. Ai, misericórdia! Tá. Se tiver que chorar, que seja agora, né? Vamos, bora? Não! Eu errei aquele vídeo. Nossa, 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 nossa! Agora eu vou morar. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Agora eu vou entrar no outro churraso. Mano, eu tô muito feliz que eu peguei o bolo. Meu Deus, agora é. Pode vir mais um bolo. Eu não ligo. Eu não ligo de vir repetido. De verdade. Bora? Então, bora. Agora, hein? Até agora, hein? Meu Deus, eu sou do meu estilo! Gote demais! Cuira! Bote demais! Aqui, vai! Peguei.. Nossa, cara! Gote demais! Gote demais! Peguei o ars e o bolo, cara! Nossa! Tô muito feliz! Música 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 Música